Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo aqui no canal Osmar Cola. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você de uma forma bem simples, pra você conseguir aumentar o número de seguidores do seu Instagram. A gente sabe o quanto é importante você ter seguidores segmentados e seguidores reais, pra que tudo que você publicar ali dentro, um produto, você consiga se converter em venda. Então, porque você tem sim um público que é engajado, um público que realmente tem interesse nas suas publicações, no seu nicho de trabalho. Então, pra isso, eu vou mostrar uma ferramenta aqui bem simples na prática, que ela faz o quê? Ela simplesmente interage com o teu público, o público que vai demonstrar interesse no teu produto, no teu serviço, no que você faz, tá? E aí sim você vai interagir com essas pessoas aí, tá? Como curtir foto, você vai enviar um direct, você vai poder enviar, como fazer um comentário nas fotos dessas pessoas, chamando a atenção pra elas. Então, ou seja, você vai pegar e vai configurar simplesmente uma configuração bem simples, que faz na plataforma, na ferramenta no caso. E aí pronto, depois ela já vai começar a trabalhar de forma automática. E aí você vai ver ela trabalhando aí e comentando, comentando, interagindo e faz o quê? Com isso, as pessoas entram no teu perfil e começam a ver que tu é do mesmo ramo, no mesmo nicho da outra pessoa. Então, ela acaba seguindo você. Não é todos. Você vai às vezes interagir com um exemplo pequeno aqui, dez pessoas, cinco vão te seguir. Você vai interagir com cinquenta pessoas, vinte vão te seguir. Mas é assim que você vai aumentando o número de seguidores no seu Instagram. E quando eu falo aumentar o número de seguidores no seu Instagram, são seguidores reais. Que você foi lá, interagiu, comentou, curtiu, fez alguma ação. E essa pessoa, sim, se interessou pelo teu conteúdo e foi lá e seguiu você. Então, ou seja, é um seguidor real, um seguidor que realmente tem interesse no teu nicho. Então, vale a pena mesmo você ter aí essa ferramenta, que ela é muito prática. Eu praticamente coloco, ligo, deixo ela rolando aí o dia inteiro. Então, ela me ajuda demais. Então, coloca aí. Veja aí, eu vou mostrar na tela pra você como é que ela é. Só que pra isso eu vou ter que gravar com o celular, pra que ela não tá instalada nessa máquina. Se tá instalada numa outra máquina, na máquina que eu tenho aí ao lado, aqui do ladinho, essa branca aqui. Então, ela tá trabalhando. E o que acontece? Eu uso muito pra fazer esse serviço pra outras empresas, pessoas e empresas que querem aumentar o número de seguidores. Então, serve pra isso também. Então, eles às vezes querem que eu vou lá e faça algum trabalho pra aumentar os seguidores das empresas. Eu coloco, então, o Instagram da empresa ali e ele vai trabalhando pra aumentar os seguidores deles. Então, eu vou mostrar pra você aqui na tela como é que ela é, como é que ela... As funções que ela tem e o link vai estar na descrição, se caso você, claro, tiver interesse em ter essa ferramenta. E pra você também trabalhar dessa forma e aumentar seus seguidores de forma reais aí, tá? Então, vamos lá pra tela. Muito bem, pessoal. Olha só, eu vou tentar gravar aqui e mostrar pra vocês. Essa aqui é a ferramenta HowSoft Insta e ela tem várias funções, tá? Ela tem várias funções aqui, mas o que eu vou mostrar pra vocês aqui é o Promover Perfil, que é o mais importante, que é pra conseguir seguidores. Logo aqui, vocês têm aqui o quê? Vocês têm aqui, ó, seguidores em um perfil e tal, pesquisar por hashtag. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui embaixo vários perfis do qual você quer que a ferramenta interaje. Perfis que são dos segmentos, ou seja, tipo, concorrentes teu, pessoas que trabalham no mesmo nicho teu. Ele vai começar a interagir com todas essas pessoas, tá? Que são do mesmo nicho teu pra fazer com que eles venham seguir você. Então, aqui você vai colocar as interações, né? No caso, aqui tudo que você quer que ele faça. Aqui você vai colocar os conteúdos, vai colocar escrito o que tu quer que a ferramenta envie. As opções de configuração aqui pra evitar e não ter bloqueio de conta, tá? E aí, simplesmente, você vai clicar aqui. Por exemplo, ó, eu vou dar um OK aqui pra mostrar pra vocês. Ó, a ferramenta já vai começar aqui, ó, pesquisar, tá? Vai começar a pesquisar aqui. E ela já tá aqui na opção de comentar fotos. Então, o que ela vai fazer aqui, ó? Ó, ela já tá ali comentando, tá? Então, deixa eu ver aqui se ela já... Ela bem provável que comentou uma foto. Tá, aqui agora ela tá na opção de curtir foto. Então, ela vai pegar e vai curtir uma foto. Ó, vamos ver aqui embaixo. Vamos ver, ó, aqui, ó, curtiu a foto. Então, ele vai curtindo foto. Já deixou um comentário, um post ali. Agora, a próxima ação, pessoal, vai ser enviar um direct. E ele tem aqui um tempo, ó, aguardar 22 minutos pra o próximo ação que ele vai fazer. Isso evita que tenha bloqueio. Ele trabalha de forma a aparecer como se fosse uma pessoa real trabalhando, tá? Então, aqui tem um cronômetrozinho. E é só aguardar agora que ele vai continuar fazendo o seu procedimento aqui, tá? E você também pode, claro, adicionar várias contas aqui, ó, tá? Tem aqui várias contas que eu posso clicar aqui. Como ele tá funcionando agora, não vai abrir. Mas aqui tem a opção, tá? Que de abrir várias contas. Você clica aqui em logins e ele abre várias opções, tá? Muito bem, muito bem. Espero que você tenha entendido. Entendido todo o passo a passo da ferramenta, visto ela, como ela funciona aí, tá? Se eu gravei com o celular aí, talvez a imagem tenha ficado muito, 100% legal pra você entender. Mas se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Se tiver precisando de suporte, quer conversar, lá no nosso site, que também tá na descrição do vídeo, subindo vendas.com.br. Lá no topo da página tem um WhatsApp nosso de suporte. Então, você pode entrar lá, clica, chama nós lá, tira todas as suas dúvidas antes de fazer sua aquisição. Você pode sanar todas as dúvidas antes aí, tá? Então, espero que você tenha gostado. Agradeço você que ficou assistindo o vídeo até agora. E forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí